Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um aula de Biologia. Eu sou o professor Jackson, essa é a nossa 26ª aula com o tema Agressão à Saúde do Idoso. Vimos que na aula passada, nas aulas anteriores, sobre agressões à saúde da criança e do adolescente, posterior agressões à saúde da mulher e agora vamos falar sobre as agressões à saúde do idoso. E aí, vocês podem até achar que seja algo repetitivo e enfadonho, mas é importante para o nosso conhecimento e crescimento acadêmico. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O que seria essa violência contra os idosos? Esse fenômeno não só ocorre aqui no Brasil, não é um fato só do Brasil. Ele acontece em âmbito universal ou mundial e é tratada de forma banalizada, ou seja, é uma forma de agir normal com as pessoas, né? Da terceira idade. E às vezes fica até oculta, né? Só que essa forma que a sociedade trata a pessoa idosa é muito contraditória, porque passa uma visão muito negativa do que seria envelhecer, né? Ou seja, passa aquela ideia de que você envelhecer é algo ruim, que você não presta para nada, que você não serve para nada, que você é um zero à esquerda, que você é um peso morto, né? E eu vou mostrar para vocês que a pessoa idosa é uma pessoa, como qualquer outro indivíduo, dotado de direitos e deveres. Lógico que ele já passou da sua parte produtiva, né? Em termos de trabalho, mas que ele pode estar, sim, ativo, fazendo várias coisas dentro da sociedade. Certo, pessoal? Então, eu trago aqui para vocês, nesse slide, né? O conceito que a Organização Mundial de Saúde, que eu falei para vocês, traz sobre o que seria, o que se concretiza, o que se caracteriza a violência contra o idoso, né? É a violência ou negligência contra o idoso. Pode ser um ato único ou repetido que ocorre em qualquer relacionamento onde há expectativa de confiança ou a pessoa, né? Que está em situação de poder e autoridade, exerça essa força física ou psicológica sobre essa pessoa idosa. Certo, pessoal? E aí nós vamos ter alguns tipos de... Assim como nas outras aulas, vamos ter a tipologia que engloba as violências contra o idoso. Temos a estrutural, a institucional, a interpessoal, violência física, violência psicológica, abusos financeiros ou material, abuso sexual, abandono e negligência. Aqui eu trago para vocês o que? Sobre a violência física. Talvez já ficou até chato falar sobre o que eu já falei na criança e adolescente, então eu vou tentar resumir aqui para vocês, né? Como eu já falei anteriormente, o que seria essa violência física? É todo aquele ato que a pessoa utiliza para tentar anular, tentar acabar com a pessoa, ou seja, ferir propositalmente, tá? Não é um acidente. É causar sofrimento, é causar dor, é causar agonia, é lesionar a pessoa, né? E no caso das pessoas idosas, isso é um fato agravante, porque ela já possui debilidades nas suas estruturas, ou seja, os ossos já estão mais fragilizados, né? Devido a pouco cálcio, então para fraturar é mais fácil, né? Se cortar é mais difícil, passará, leva mais tempo, requer cuidados, requer medidas, então essa violência física é justamente isso. Todo tipo de agressão que usa a forma física, né? Olha lá, que vai sujeitar o idoso a fazer o que ele não quer, né? Seja ferimentos ou lesões, né? Que podem causar até a morte, né? Vou falar pra vocês. Já a violência psicológica, ela vai estar mais intrínseca em quê? Na privação de liberdade, ou seja, proibiu a pessoa idosa de sair, de visitar, de ter um convívio social, né? Ou até ir a certos lugares onde ele ia frequentemente passear. Por exemplo, aqui no Acre, a gente tinha o Senadinho, e ali onde as pessoas idosas, elas iam toda semana, né? Ou uma vez por semana lá, descontrair. Então, tudo que priva o idoso, a pessoa idosa, de ter essa relação, ou seja, vai afetar psicologicamente a saúde mental dela, é uma forma de violência, né? E aí, a principal desculpa pra isso é justamente a falta de tempo, a falta de dinheiro, a paciência, né? E acompanhá-los nesses eventos, e aí vai ter insultos, palavrões, gestos indecorosos, né? Proibições, até pra receber amigos, a intimidação afetiva, a chantagem, e negar atenção e ameaças, certo, gente? E aí, o abuso financeiro ou material. É uma das ações mais praticadas pelos membros da família, devido aos problemas de locomoção ou de capacidade psíquicas de controlarem os seus rendimentos e patrimônios. Ou seja, o idoso recebe ali, tem a sua aposentadoria, tem o seu salariozinho ali todo mês, só que, infelizmente, como eu falei pra vocês, devido a N fatores já da idade avançada, de alguns comprometimentos, aí a família ou alguém da família vai se apoderar indevidamente desse patrimônio, né? Seja da casa, seja do salário, seja de qualquer bem que a pessoa idosa tenha, e aí vai se configurar um abuso financeiro ou material, seja ele por parte de filhos, netos, ou quaisquer outros que estejam sobre a tutela, né? Que o idoso esteja sobre a tutela. Já o abuso sexual é a violência praticada contra idosos, né? Pode ser de caráter hétero, quando são de sexos opostos, ou seja, um homem ou uma mulher, ou homo, quando é do mesmo sexo. Que vai incluir o que? Relações sexuais ou práticas eróticas, por meio de aliciamento, violência física ou ameaça, sem o consentimento do idoso, manter intimidades com o idoso, fazer atos libidinosos, estupros, carências não concedidas e até o constrangimento, né? Então vocês podem ver que tudo que a gente traz aqui tem uma interligação. Vocês viram que praticamente a gente trouxe isso também no caso das crianças e dos adolescentes, nós temos também no caso das mulheres, e tudo isso é amparado legalmente por dispositivos legais, né? No caso do idoso, nós vamos ter a lei 10.741, né? Que vai justamente tratar sobre essas questões relacionadas à pessoa idosa, que é o Estatuto do Idoso, certo, gente? E aí, o mais frequente que a gente vai ter de violência é o abandono, né? Justamente porque os familiares vão ter acúmulo de funções e atribuições da vida social e profissional, e aí acabam que usam isso como desculpa para se ausentarem, ou seja, vão dar um tratamento hostil para essa pessoa, né? Por não entenderem ou não ter paciência em ouvi-las, porque justamente, como eu falei para vocês, algumas pessoas, dependendo da idade, já vão estar com a mente já um pouco fraca, ou seja, então elas vão repetir várias vezes, elas vão falar coisas, elas vão criar coisas, né? Vão falar e muitas vezes a pessoa mais jovem, ela não vai ter paciência para estar ouvindo, né? Porque ela acha chato, ela acha fora de moda, ela acha nos anos 2000, e a gente sabe que as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes e os idosos, elas precisam ter um cuidado mais especial, né? Então elas precisam ser tratadas de maneira digna, né? E honrosa, certo? E aí a gente traz também a negligência, como a gente trouxe nas outras aulas, que é a omissão ou negação em fornecer assistência básica que os idosos necessitem em suas vidas por parte de seus responsáveis, seja família ou instituição. No caso aqui, quando a gente fala instituição, seriam os abrigos ou os lares, né? Em que as famílias deixam a tutela do idoso, certo, gente? Gente, este ato é mais comumente praticado por idosos que vão estar dependentes de outro, né? Já que eu falei para vocês, possui limitações de capacidades físicas, psíquicas ou emocionais, certo? E aí, quem são esses agressores? Como eu vou saber quem é o agressor, como eu vou identificar? Justamente porque os agressores podem fazer parte da família, pode ser a própria família da pessoa idosa, podem ser amigos dessa pessoa idosa, podem ser vizinhos dessas pessoas idosas, podem ser proprietários, aqui no caso, se a pessoa, por exemplo, morar alugado ou estiver sob a tutela, né, de alguém. E aí, cuidadores profissionais da saúde ou outros, né, também da área da saúde que estejam prestando serviço a essa pessoa idosa. E justamente aí ele pode ser um agressor, porque ele pode estar praticando qualquer uma das violências que nós citamos na aula de hoje, né? E aí, na sexta posição ali, nós vamos ter qualquer indivíduo em posição de poder, ou seja, qualquer ser humano, qualquer pessoa, homem, mulher, crente, católico, qualquer um, independente de credo religioso, qualquer pessoa pode ser uma agressor em potencial, certo? Porque justamente ele vai estar envolvendo ali poder, confiança e autoridade nessas relações. Certo, gente? E aí, quais sinais essas pessoas vão apresentar de que elas estão sofrendo algum tipo de abuso ou violência ou agressão, né? Elas vão apresentar sinais de depressão ou ansiedade. Elas vão ser reclusas, ou seja, elas não vão querer sair, vão querer ficar em casa, querer ficar no quarto, não ter nenhum convívio, não ter nenhuma relação, ou seja, até mesmo com pessoas mais próximas da família, né? Netos, filhos. Vão apresentar feridas físicas, ou seja, lesões, como a pele já está um pouco mais fina, mais delicada. Então, isso é mais aparente, né? E essas feridas físicas inexplicáveis, ou seja, a pessoa não consegue explicar como foi que se machucou, já é um indício de que ela sofreu algum tipo de violência. No caso, a violência física, certo? Ela também pode demonstrar medo diante de certas pessoas, ou seja, chegou uma pessoa e o idoso, ele se retraiu, ficou mais caladinho, não demonstrou muita sociabilidade, então, isso é sinal de que aquela pessoa possa também estar praticando essa violência, né? Vão se tornar passivos ou submissos, ou seja, vão obedecer a tudo e a todos, né? E também vão apresentar mudança na higiene e na nutrição, ou seja, vão se alimentar de maneira errada, não vão fazer a higiene, não vão se higienizar de maneira correta. Tudo isso aí já são indícios de que a pessoa sofre de alguma violência, né? E aí, eu trago aqui os efeitos sobre a saúde, né? O abuso e a negligência são a fonte principal de estresse e pode ter efeitos de longo prazo sobre a saúde e bem-estar do idoso. O estresse devido a abusos pode desencadear dor no peito ou angina e pode ser um fator de problemas cardíacos. E você sabia que entre 44% ou 62% dos idosos que sofrem abuso experimentam algum tipo de depressão? E 6% desse percentual dessas pessoas idosas, elas desenvolvem um quadro grave de depressão, ou seja, eles entram na depressão, né? Eles experimentam ali por estar sofrendo um tipo de sede psicológica, física, abandono, ou a negligência, e aí 6% dessa população vai o quê? Vai aprofundar mais nessa depressão, levando até a morte, né? E o idoso que sofre abuso ou negligência, ele tem 200% de risco de morte prematura, ou seja, ele extrapola os limites de percentagem de morte prematura, ou seja, ele tem mais índice, ele corre mais risco de morrer de forma inesperada do que qualquer outro tipo de idoso, certo, gente? E aí, para finalizar, eu trago aqui a política e a legislação de proteção ao idoso, né? Que o Brasil, ao longo dos 20 anos, veio criando dispositivos legais, né? Falei para vocês, leis, políticas, né? Que amparem essa pessoa idosa, principalmente as que estão escritas lá na Constituição Federal de 1988, a lei também do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, né? Todavia, a realidade da violência parece que apenas a existência desses dispositivos não é o suficiente para combater esse problema, né? E conforme o que está escrito lá na Constituição, o idoso é um sujeito de direitos, está impedido a qualquer forma de discriminação por idade e compete à família, à sociedade e ao Estado, né? O dever de amparar o idoso, assegurar sua participação na sociedade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantia de seus direitos à vida, gente. Então, por isso que eu quero que vocês tratem as pessoas idosas de maneira mais honrosa, mais digna, né? Principalmente lá quando você vai dentro do ônibus, é um idoso, você dá preferência para ele sentar, né? Justamente, já que ele está cansado, já tem debilidades físicas, então, é isso, gente. A nossa aula por hoje fica por aqui. Eu queria me aprofundar mais, queria conversar mais sobre esses temas, debater mais com vocês, mas para isso, nós temos a nossa plataforma Eduque, né? É só você entrar lá na www.ce.eduque.gov e se aprofundar nesse conhecimento, certo? Ficamos por aqui, um beijo e até mais, gente!